Bom pessoal, e assim está encerrando a nossa reunião aqui na Câmara, lembrando que na próxima semana tem que chegar aqui cedo, por volta de umas 9 e meia da manhã, porque a reunião começa às 10. Será uma audiência pública para a gente definir, para a gente decidir o nosso futuro e o futuro das nossas famílias. Conto com você, dia 29 do 8, 10 horas da manhã em ponto, aqui na Praça da Cirilégia. Tchau.